Manoel, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem contigo? Beleza! É, Manoel, nós estamos aqui no interior e tu colocou várias vezes uma história de caçador e de pescador. Diz que desde a infância tu quebrava coco, comprava roupa com coco, com dificuldade na roça. Não foi verdade? Tu não já disse isso? Foi verdade, eu quebrei coco desde oito anos. Comecei desde criança quebrando coco, comprando roupa com dinheiro de coco. Aqui o pessoal vendia muito coco, né? Pois tá bom, pois agora chegou a hora. Eu te peguei que o Brasil e o mundo vai ver se é verdade. Tu conhece isso aqui que eu estou te dando? Isso! Que é? Coco Babassu! Coco Babassu, né? Tá bom, eu vou te testar aqui. E tu conhece essa ferramenta aqui, ó, que eu estou te dando aqui, ó? Isso, é Machado. A gente vai falar com ele, né? Machado? Machado! Então tu já tem o Machado e tu já tem o coco, né? Vou te dar outra ferramenta. Vou te dar outra ferramenta que faz parte da equipe. Tu conhece essa ferramenta aqui? Isso, aqui é a cacete quebrar o coco, né? É? Então pronto. Então eu quero que tu mostre que tu realmente sabe quebrar coco. Dá pra tu mostrar? Dá na hora, amigo. Eu posso filmar? Pode sim. Posso botar na rede social? Pode sim. Então começa, eu quero ver. Agora, quebrar o coco, né? Não é prático, né? Olha aí, como é que faz, ó. Quebrei? Rachou o coco, ainda não vi nada ali embaixo. É baixo sim, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu filmar de perto. Olha a barra do coco. Deixa eu ver. É, realmente a barra. Bota aí no coco. Bota aí, ó. Bora ver que você vai fazer um leite de coco aqui. Bora ver. Eu sei quebrar coco ou não sei. Aqui é coco. Deixa eu ver. Devagarzinho aqui. Deixa eu ver ainda. Isso aqui é coco. É, amenda de coco. Realmente, tá inteirinho, mano. Essa daí. Eu tiro e é inteiro. Só é prático. Rapaz. Eita. Manoel, tu não tá deixando cair nenhuma barge. Meu sonho é prático, rapaz. Onde ele fica aí no chão é que não é prático. Olha aí. Homem é próprio no coco. É prático. Quatro barragens na mão. Foi ligeiro, né, Manoel? Deixa eu ver, Manoel. Foi rápido. Eita, Manoel. Inteirinho, Manoel. Inteirinho. Não tá quebrado, não. Apá, Manoel. Tu é fera. Manoel, quem foi que te ensinou a quebrar coco? Foi Deus. Hein? Foi Deus que te ensinou. Apá, Manoel. Tu é fera, Manoel. Eu pensava, Manoel, que era só a história tua. Ah, mas fala a verdade. Tudo que eu falo é a verdade. Apá, Manoel. Tu é fera. Tu acha que hoje vai dar certo de quebrar um coco pra nós botar no peixe hoje, Manoel, ou não? Eu não tenho quebrado já, né? Vai dar não. Hã? Aí. E eu quebro o coco e já é dinheiro. Pera aí. A barra inteira. Apá, Manoel. Deixa eu ver uma barra dessa aqui, Manoel. Olha aqui as barras, rapaz. Coco, babassu, rapaz, Manoel. Tu é fera, Manoel. Tô prático no coco, né? Porque tu já mostrou na roça de arroz. Já mostrei. Já mostrou fazendo farinha. Agora quebando coco. Pescando. Agora quebando coco, Manoel. Apá, Manoel. E os periquitos estão ali no pé de manga, né, Manoel? Os periquitos estão ali no pé de manga, né, Manoel? Os periquitos estão ali no pé de manga. Só com as mangas reis, né? Na tomadura aí, nós estamos rodeando, né? Rapaz, Manoel. Rapaz, de novo, aí, ó. Rapaz, olha aí. Eu vou quebrar 10 quilos de coco daqui pra 5 horas. Tu consegue quebrar mais de quilo, Manoel? É, uma hora. Rapaz, Manoel. Tu é fera demais, Manoel. Rapaz, rapaz, rapaz. Tchau, pessoal. Quebrei o coco. Caneta azul. E caneta azul, azul caneta. E caneta azul está marcada com a minha letra. Eu sou prático, não é só pra cantar, não. É quebrar o coco também. Tchau pra vocês. Tá quebrando o coco, né?